A tenda do justo florescerá. Florescer quer dizer produzir, distinguir-se, prosperar, ter um bom nome, ter sucesso, felicidade, paz e alegria. Claro, a vitória também faz parte. Todas essas coisas são como flores que devem crescer no jardim da sua vida. Provérbios 14, 10. Acorda, meu povo! Bora trabalhar, bora trabalhar. Ótima terça-feira, gente, pra todas vocês. E eu já estou por aqui, cultivando, vendo minhas florzinhas. Você viu que versículo lindo e abençoado que Deus nos fez ler nesse dia de hoje. Então, seja como o Jardim do Senhor e bora pro vídeo. Gente, por aqui, ó, já tem roupa estendida. Lá no outro varal também já tem roupa batendo na máquina. Porque agora que o sol tá começando a sair, aí tá friozinho, porque é 6 horas da manhã, tá? E aí, ó, aqui eu já molhei, já dei banho nelas. Essas são as plantas que eu tô utilizando dentro de casa, na sala, tá? São essas aqui. Aí, como eu falei, aqui tá as toalhas. E eu vou mexer agora nessas outras plantinhas pra arrumar. Então, eu vou mexer nessa, que veio de Maceió. Vou tirar esse olhinho e colocar em outro vasinho. Essa daqui, que eu acho que tá pequeno pra ela. Essa outra mudinha, que era só uma folha, que já tá assim. Essa eu vou deixar aqui mesmo. Enfim, vou mexer nisso aqui, tá? Pra vocês vão acompanhando. Pra vocês. Morrendo entre nós, te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando milagres, te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, sabendo o exército Deus na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, sabendo o exército Deus na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Estás aqui, mudando os corações, te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando multidões Por quê? Olha, aqui é uma, aqui é dessa outra, aqui é outra, outra, outra e outra Aí eu tenho que separar, eu coloquei tudo junto porque eu não tinha aonde pôr Agora eu tenho aonde pôr, graças a Deus, né? Só o que eu não estou a entender É, ó, ela tem a raiz, tá vendo? E nesse único galho, minha gente, tem três cores diferentes Ó, é o único galho Aí tem essa que é igual aquela que eu acabei de colocar Ela, pelo que eu tô vendo, ela vai dar esse pink com umas rajadinhas de branco Aí tem essa vermelha e esse outro tom de rosa que é miudinha Eu não tô entendendo, mas eu tô percebendo que são três num galho só Música 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 Tu és a resposta, Jesus Enxuga as almas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Meu Deus é Deus em melanes, Deus em promessas Caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse tempo é Meu Deus é Deus em melanes, Deus em promessas Caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus em melanes, Deus em promessas Caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus em melanes, Deus em promessas Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho do deserto, luz na escuridão Esse é quem tu és Tem nem outro aqui nesse, olha Ai, que peixe Tem nem outro aqui Ai, essa aqui Ela é diferente Parece que ela é a rasteirinha E quando eu vi Eu não resisti, essa aqui, olha E aí eu vou deixar ela aqui mesmo Pra ver se ela vinga Essa aqui Dessas outras folhagens E ela é bem diferente, olha Parece que é laranja Essa aqui é a única dessas Que parece pomponzinho Ui, vou botar aqui embaixo Pra poder arrumar as outras Ela tá linda Maravilhosa, né Elas estão fechadinhas Por conta do horário Mas ó, dá pra ver Olha que lindo Olha que lindo Essa Ela é de Maceió Eu acho Que eu vou deixar ela aqui mesmo Porque ela tá bem verdinha Eu vou só arrumá-la Botar um pouco dessa outra terra aí Parece que é melhor Pra ver se ela dá o ar da graça Que é essa daqui Eu não sei que cor que é Se é laranja Se é Se é laranja Se é Amarela Se é branca Ó, também ela não quer nem sair Então Não vou nem mexer Se eu acho que tá saindo Você tá bem presinho Essa aqui tá solta Ui, chega pra solta Se eu acho que tá 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 solta Essa aqui, gente, eu vou colocar naquele vaso maiorzão ali Porque ela fica bem grandona E eu quero colocar ela lá fora, sabe? No jardim de fora Como que ficou? Eu tentei, eu mudei de ideia Porque eu quero deixar aqui só essa, sabe? Dessa variação aqui Que é essas de pomponzinho Eu não sei como é que fala Elas estão até quase abrindo mais aqui, ó Então eu deixei essas aqui A amarelinha bem aqui Essa outra nós vamos descobrir Mas dá pra saber que é o mesmo tipo E essa daqui é a rosa que parece com essa Sendo que é um rosa mais neon E é mais flocadinha, sabe? Não é assim, ó Aberta E essa vocês podem ver bem aqui Deixa eu ver, ó Que ela tem umas rajadinhas de branco E aqui é vermelho E aqui é vermelho Outra rosa Eu tenho a laranja também Ah, gente, eu acho que a laranja é essa É essa aqui a laranja E aqui rosa Então aqui vai ficar só Essas de pomponzinho, tá? Essa aqui é aquela linda zebrada Que ela tá cheia de olhinho, ó Logo ela sai tudo pra fora E eu vou mostrar pra vocês No decorrer dos vídeos Essas aqui, gente É... Eu molhei elas, né? Tá vendo? E as de boia Elas vão pra dentro de casa Então mais pra frente Eu vou colocar Mais variedades aqui embaixo, ó Tá? A minha ideia é essa Não vai ficar só isso aqui Eu quero encher Colecionar mesmo Tá muito fofinho, não tá? Muito maravilhoso, gente Eu tô apaixonada Sobrou terra, tá ali Tá bom? Aqui tá as outras, ó Que eu não sei Nós vamos descobrir No decorrer do vídeo Dos vídeos que eu vou soltando Então aqui tem outras Que nós vamos descobrir juntas Essa aqui é a Lagoana A batizela de Lagoana Pensa no suspense Que essa planta tá fazendo Que a minha mãe me deu Não sei se é laranja Se é branca Se é amarela Essa daqui é rosa E essa daqui é amarela Ela já colocou, ó Um aqui Eu acho que esses dois pontinhos aqui Deixa eu ver se foca Pra vocês verem Esses dois pontinhos Que o botãozinho vai colocar hoje Aí eu coloquei ela aqui em cima Porque acho que ela tá estranhando o clima E aqui pega mais sol Então eu deixei ela aqui assim, ó Tá vendo? E a outra aqui Aí tá ficando assim, gente Aqui eu tirei aquele olhinho que nasceu E coloquei aqui Pra colocar na minha janela da cozinha, ó Também veio de Maceió Essa daqui foi minha mãe Que pegou Aqui quando a gente fazia a caminhada E aí ela é a coisa mais linda, gente É um rosa Uma coisa mais linda Só que eu já percebi Que ela só dá uma vez no ano Coloquei nessa Caqueira, né? Nesse vaso Porque eu achei que ficou mais bonitinho Troquei a terra Porque essa terra que tava nesse Tava tipo mofando Eu não sei se é assim que fala Mas eu tava notando Que a terra tava que nem mofada Daí eu joguei fora E coloquei outra terra Nesse que eu coloco na cozinha Aquele que tava no vasinho amarelo Eu coloquei aqui Pra poder desenvolver Essa daqui eu tenho certeza absoluta Que vai ficar enorme E aquela que tava no vasinho amarelinho Eu coloquei aqui, tá? Então tá assim As plantinhas, ó Eu achei que ficou bem legal E nos decorrer, né? Vamos ver como que elas vão Se desenvolver Eu espero que bem Em nome de Jesus Minhas maravilhosas Você viu a palavra do Senhor pra você Essa manhã, né? Nessa manhã de terça-feira O que Deus quer pra tua vida Não é derrota O que Deus quer pra tua vida É vitória Tá? Tem luta Temos lutas Temos batalhas Mas ela vem pra quê? Pra nos amadurecer Pra gente aprender, né? Pra gente crescer Ter experiência de vida Mas a vitória é garantida Não desanime Tá? Não desanime de cuidar da tua casa Dos teus filhos De você Por mais simples que seja O seu lar Cuide 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 Zele Deixe sempre o quê? Limpo Limpo Porque Deus ama A limpeza Deus ama Organização Além de que A gente se sente Muito melhor Pode ver Que um ambiente Muito bagunçado Muito sujo O que que acontece? Fica aquele ambiente Pesado, né? Atrai coisas ruins Atrai energia negativa Energia ruim E Deus não quer isso pra você Deus quer paz Deus quer alegria Deus quer prosperidade Deus quer amor Quer felicidade Pra tua vida, tá bom? Eu vou soltar esse vídeo Agora Vou editar agora É... Pra vocês Nessa terça-feira Acordei bem cedo Já levei minha filha na escola Já estendi mais roupa Vou tomar um banho Já, já E vou o quê? Dar uma limpada Da minha casa E fazer um outro vídeo Pra vocês Porque senão fica muito grande Gente, vocês me ajudam demais Vocês me inspiram demais Obrigada por me acompanhar O pouco que me acompanha Eu peço a Deus Que o quê? Abençoe sua vida Eu sou extremamente grata E vocês me ajudam muito A começar o meu dia A ter meta Falando Não, hoje eu quero gravar Pra minhas escritas Isso, aquilo Então vocês me ajudam muito Mesmo sem saber, tá bom? Deus abençoe muito Sua vida Um beijo no coração De cada uma E amanhã em nome de Jesus Terá vídeo no canal Pra vocês de novo, tá bom? Beijão Fica com Deus Tchau 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 Tchau